Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e informações, finalmente informações, sobre a nova atualização parruda do jogo. Mas antes da gente falar qualquer coisa aqui, você sabe que ajuda muito o trabalho que eu faço se clicar no botão do like agora mesmo. Então vai lá, rapidinho, eu te espero. Vamos dar uma força, beleza? Valeu! Caso ainda não seja inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje para fazer parte dessa família incrível. Ativa o sininho também para não perder nada. Bom pessoal, finalmente a Ubisoft se pronunciou e revelou não só a data e horário, como também tudo que será melhorado, corrigido na nova atualização 1.1.2. Como a gente já tinha presumido aqui e acertamos, a atualização chega amanhã, dia 16 de fevereiro de 2021, para todas as plataformas em que o jogo está disponível. O horário aqui em Brasília será aproximadamente às 13 horas. Então, liga lá o console por volta desse horário e baixa tudinho, tá? Pode acontecer como já aconteceu, delay nessa atualização, mas é depois do almoço, pessoal. Vai lá, deu meio-dia, liga o console, espera lá uma, duas horas, por aí, já vai sair, vai estar tudo certinho, tá? Conforme demonstrado no patch note oficial, o tamanho varia, né, entre cada plataforma, sendo aí a menor de 10GB e até quase 20GB o patch de maior tamanho. Essa atualização, ela vai trazer consigo um evento, né, novo no jogo, que há tempo a gente está esperando. Eu vi muita gente me perguntando, então, pessoal, vou repetir aqui em vídeo, tá? É um evento gratuito, não se preocupem. O tão esperado aí, Ataques pelo Rio, né, o River Raid, é o segundo evento gratuito, que segundo a Ubisoft, trará três novos mapas rejogáveis, novas habilidades, aptidões, um novo hall para recrutar mais Yons Vikings, e quem sabe, né, nos arquivos do PC aí, já o conjunto que será entregue em março, né? Eu vou fuçar, a gente vai fuçar, e se achar, vamos trazer aqui também. No patch de correção, pessoal, no patch note, hein, nós podemos ver que muita coisa foi vista, muita coisa teve melhoria ou corrigida, né? E para que vocês possam ver os detalhes, tirar dúvidas se aquilo que você precisa foi corrigido ou não, deixe o link na descrição desse vídeo. Ele está em inglês, mas do computador, clicando na tela com o botão direito, você escolhe lá traduzir para o português e só alegria. As novas aptidões, em detalhes, a gente já pode ver também aqui no patch de correção, e embora aqui, né, estejam aí com o mesmo nome, habilidades e habilidades, eu acredito que os três primeiros ali são aptidões e os de baixo, né, seis novas habilidades. Vamos, com certeza, fazer um vídeo essa semana detalhando cada uma delas bem certinho, pode ficar tranquilo. Um detalhe que eu estava praticamente certo de que corrigiriam, né, nessa atualização, é o fato da interação com o item que existe lá no poço do Rei Eila. Até a gente fez vídeo sobre isso aqui, acreditando ser aí, né, a adaga do Ragnar e tal, pá, mas aparentemente ainda não mexeram nisso, ao menos não tem nada falando sobre isso no patch de correção. Se arrumaram e não colocaram nada aqui, eu não sei, amanhã a gente vai ver. Mas, poxa, é uma pena, né, a gente está esperando, espero que corrijam logo, caso não esteja nessa atualização. É bem provável que logo após a atualização ter saído, a gente faça uma live testando, né, aí todas as novidades, e claro, eu te convido para vir comigo. Caso você não possa, né, estar presenciando ali ao vivo, eu vou deixar a live gravada e depois você dá uma olhada, tá bom? Então, galera, é isso, uma notícia rapidinha, um vídeo curtinho, mas para você ficar ligado que amanhã tem chuva de novidades em Assassin's Creed Valhalla, beleza? Não se esqueça de dar uma olhada na nossa lojinha virtual, tem itens exclusivos para você, qualquer coisa, gostando, adquira com a gente. Siga o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu trago todas as novidades em primeira mão, e no Instagram para conhecer os bastidores do canal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.